Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu trouxe o vídeo dessa cestinha pro Dia das Mães. Eu trouxe dois modelinhos. Lembrando, pessoal, o arquivo vai estar aí na descrição. É só você clicar e baixar o link, tá? Vou deixar em PDF pra ficar bem prático pra vocês. O que eu elaborei aqui? Duas cestinhas que vai com um coraçãozinho na frente e esses aqui são os portas bombom pra deixar o chocolate mais bonitinho, tá? A princípio, o que você vai precisar é isso. Você vai lá, baixa os moldes, você vai precisar de uma tesoura e de cola. Eu gosto de usar, quem me acompanha já sabe, cola pano, tá? Então, esse daqui eu imprimi no papel 230 fotográfico, mas aí vai ficar ao seu critério. Você pode imprimir no offset também, tá? Ou 180, ou 230, você pode estar fazendo o teste aí. E o primeiro passo que a gente vai fazer é cortar, né? Deixa eu dar uma... Tirar esse coraçãozinho daqui. A cestinha, gente, é muito fácil. Ela tem as marcações. Eu já mostrei essa cestinha aqui na Páscoa. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal de Páscoa. Mas aí, o que que eu fiz? Eu tirei a alcinha e eu aumentei o tamanho dela, tá bom? E aí, eu vim aqui com a tesoura, ó. Vou só cortando aqui nessas laterazinhas, mostrar pra vocês que é rapidinho pra cortar, gente. Essa cestinha é bom pra você que quer presentear sua mãe, não tá tendo como gastar muito, mas quer dar um mínimo pra ela. Você pode estar fazendo pra vender também. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 5 e eu já quero postar hoje pra vocês, pra dar tempo de vocês ainda produzir aí o presente da mãe de vocês, tá bom? Ó, que lindinho. E aí, se você não tiver impressora em casa, você pode baixar o arquivo, leva numa lan house ou algum lugar que faça impressão. Aí, você só pede pra imprimir e em casa mesmo você monta, né? Vai ser bem prático, fácil. Você vai gastar bem pouquinho pra fazer. Ou se você quiser, já trabalha com personalizado, quiser fazer pra vender também. Acho que vai ficar bem fofa. Eu mostrei aqui de início a cola, a tesoura, mas no finalzinho eu quero colocar num saquinho e um lacinho, tá bom? É opcional. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. Ó, rapidinho, só falando aqui com vocês, eu já cortei. E aí, o próximo passo qual é? A gente vai pegar essa aqui onde tá picotado, ó. A gente vai fazer as dobras. Onde tem esse picote, você vai dobrar, tá? Você vai vir aqui, ó. Já vou mostrar aqui pra vocês verem. E aí, depois eu vou cortar o restante, ó. Pra vocês verem como é bem facinho. Eu nem fiz marca, nem nada pra facilitar a dobra. Eu vou só dobrando assim mesmo no olhômetro, tá? Sem fazer aquela risca. Ó. Bem facinho, gente. Qualquer pessoa consegue fazer. Vou botar aqui. Tenta dobrar bem em cima do tracinho, pra na hora de você encaixar, ficar bom, tá? Ó. Já fiz todas as dobrinhas, ó. E assim vai ficar. Ela vai ficar maiorzinha um pouco do que aquela da Páscoa, que eu tenho aqui no canal. Ela é um pouquinho maior, tá? Então, agora eu vou acelerar aqui o vídeo e vou recortar o restante aqui. Aí, eu já volto pra gente ir montando e finalizar. E aí, eu já vou fazer. Bom, gente. Continuando aqui, eu já fiz a dobra na outra também, como eu mostrei pra vocês aqui, tá? Ó. Tem esses dois modelinhos. São floral, tá? Um com fundo mais lilásinho, outro com fundo mais rosadinho. E aí, eu esqueci de falar pra vocês, acho que eu não falei no início, que eu imprimi esses aqui, que é pra colocar o bombom. É opcional, tá? Se você não quiser usar, não precisa. Mas eu imprimi no sulfite normal mesmo, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui é só dobrar aqui, ó, essa parte branquinha. Vem aqui e dobra, ó. Só pra ficar com essa marquinha assim no fundo, tá? Esse aqui é só pra gente dar um charme nos bombons, pra não só colocar eles dentro da cestinha. deixar mais charmosinho, né? Dar um toque mais feminino, ó. Aí, eu fiz com as duas estampas, tá? O arquivo, lembrando, o arquivo vai estar disponível aí na descrição pra vocês baixarem gratuitamente, tá bom? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, que eu sempre que puder vou estar postando vídeo aqui pra vocês, tá? De arquivo grátis, tá bom? Então, se inscreve, deixe seu like pra apoiar o canal, tá? Deixe um comentário, sugestões, né? Hoje eu tô travando a língua, meu Deus! Sugestões do que vocês querem ver por aqui, tá bom? Hoje eu tô bem corrida. Parei aqui só pra montar esse videozinho pra vocês. Ó, o que que eu fiz agora? Eu passei cola aqui, e aí eu já vou encaixando aqui, ó. E aperto. Sempre lembra, gente, de apertar bem pra fixar, tá? Ó, e é super facinho. Vai pegando a cola e vai colocando nessas dobrinhas que a gente fez, ó. Tá? Coloca aqui. E aí você vem e dá uma pressionada. Lembrando, pessoal, eu tenho alguns vídeos aqui no canal com os arquivos gratuitos. Tem um kit romântico, ó, que tá com todos os arquivos lá gratuitamente pra vocês baixarem. Tem alguns topos de bolo, tem muita coisa aqui com arquivo grátis pra vocês. Então, vocês vão lá, assistem o vídeo, deixem o like e já baixem o arquivo. Ó, como é que tá ficando. Fica muito mimosa, né? Muito fofinha. Pra você surpreender aí sua mãe, às vezes não tá com muita condição, mas quer dar um mimo bem fofinho pra ela. Então, é uma ótima opção, tá? E pra você tirar uma rendinha extra também, tá? Porque dia das mães, a saída é muito boa. Ó, e aí, vou montar aqui a outra também, ó, pra mostrar pra vocês como é bem facinho. Ah, mas eu posso usar outra cola? Pode. Eu prefiro a cola pano, por quê? Porque a cola pano, ela seca super rápido, né? Eu gosto dela. E ela fixa bem. Mas você pode usar a cola da sua preferência, tá? Vou passar aqui. E aí, gente, eu fiz esse daqui pra colocar o chocolate, mas aí você fica à vontade se você quiser colocar outra coisa também. Tá bom? Eu dei o chocolate como sugestão. Que é algo também que sai mais em conta, né? Ó. Eu achei essas estampas lindas. Muito fofa. Eu acho que eu vou inventar, eu vou aproveitar que eu fiz esses dois modelos, eu vou fazer alguma coisinha pra vender. Com essas caixinhas. Ó. Aí, gente, agora, tem um coraçãozinho, né? Ó. Acho que esse é daqui. E esse é daqui. Ou dá pra trocar também, ó. Você põe aí conforme você achar melhor, tá? Eu vou pôr assim mesmo. Eu acho que essa cor aqui vai combinar mais. E assim. Aí, o que que você pode fazer? Você pode botar uma fita banana aqui, aquela fita mais grossinha, e colocar aqui pra ficar tipo em três. Ou você pode só passar a cola. Eu vou só passar a cola, tá? Se você botar a fita banana, aquela fitinha 3D, vai ficar muito lindo também. Das duas formas vai ficar legal, ó. Passei a cola, como é que ficou? Muito fofo, né? Aí, vem aqui no outro, ó. Passei aleatoriamente. Ó. Só pra colar ali mesmo. Aí, vem aqui. Colo. Ó, aqui eu tenho que apertar mais. Ó. Ficou bem fofinho. Agora, eu vou pegar ali uns bombons que eu tenho aqui, pra gente colar aqui eles, tá? E aí, eu vou te mostrar que você pode só pôr os bombons aqui dentro, ou você pode encapar eles. Ó. Eu peguei aqui o bombom. E como eu falei pra vocês, ou vocês podem só, ó, jogar os bombonzinhos aqui dentro. Aí, vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. E aí, a gente vai colocar no saquinho. Vocês vão ver como vai ficar bem fofo. Ó. Ou você pode pegar e vir aqui com o bombom, ó. Você vai pôr ele aqui. Aí, você vai passar um pouco de cola aqui e aqui. Deixa eu abrir aqui a cola que eu deixei. Eu venho aqui com a cola, ó. Passar aqui nos dois cantinhos. Ó. Encaixa bem, ó. Vai ficar assim. Então, aí, você pode ir arrumando aqui dentro, ó. Deixa eu fazer mais um aqui. Deixa eu tirar esses daqui. Colocar aqui. Botar uns dois em cima. Colar aqui, ó. Você pode colocar eles normal embaixo. E colocar uns dois em cima, que vai ficar legal também. Que nem eu fiz, eu vou fazer aqui nesse. Porque eu imprimi mais, mas eu só cortei dois. Pra agilizar aqui o vídeo pra vocês. Deixa eu colocar uns aqui embaixo. Ó. Ó, que fofinho, gente. Eu pus uns aqui embaixo, ó. Só pra dar uma altura. E aí, eu pus aqui, ó. Ó, que legal. Ó. Lindo, né? Deixa eu colar aqui mais esse outro aqui. Aí, eu vou mostrar eu colocando aqui no saquinho pra vocês. Essa cola seca rápido. Eu empurrei aqui, não ficou no lugar. Mas, vai ficar bom. Colocar esse aqui, que fica melhor. Ó. Os dois estão aqui, as duas cestinhas. E aí, eu vou usar um saquinho transparente desses aqui, ó. Esse daqui é o 25 por 35, tá? Deixa eu ver se ele vai caber, que eu nem fiz o teste. Vai. Vai dar certo. Ó. Coloquei. Eu vou levantar mais a câmera aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, coloquei aqui no saquinho. Esse, que nem eu falei, é o 25 por 35. Aí, o laço vai ficar a critério. Eu tenho vários laços. Eu tenho esse mais grossinho, eu tenho esses menorzinhos. Eu vou usar esse menorzinho. Eu acho linda essa cor aqui que eu tenho. Ela é tipo furta cor. Mas, dá pra usar o maiorzinho que esse. Que eu acho que ainda vai ficar até melhor. Mas, eu vou usar esse, tá? Ó. Ou você pode amarrar aquela fita mesmo. Às vezes, você tem em casa. Você pode improvisar com o que você tiver na sua casa, tá? Não precisa necessariamente... Ah, porque usou esse, tem que usar. Não. Pode amarrar um pedacinho de fita, fitilho. O que você tiver aí, eu creio que vai ficar super legal. Ó. Ai, gente. Ficou fofo. Deixa eu só amarrar aqui. Tirar esse excesso. E olha como é que ficou a nossa cestinha. Gente, que linda. Amei. Deixa eu colocar aqui a outra logo. Pra gente ver como é que vai ficar as duas. Lembrando que vai tá aí na descrição do vídeo, tá? O arquivo. Só vocês irem lá e baixar. Ainda dá tempo aí de vocês fazerem pra mãe de vocês. Pra presentear, né? E gastando super pouquinho. Ó. Vou pegar aqui mais uma fitinha. Esse lacinho é super rápido de fazer, né? Eu vou amarrar aqui. Gente, eu tenho outros vídeos, tá? Tenho um monte de vídeos de rotina. Tenho vários tipos de vídeo aqui no meu canal. Então, depois de terminar esse vídeo, você vai lá conferir. Tá bom? Ó. Olha como ficou. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Olha que fofura que ficou, gente. Olha, vou mostrar aqui de longe. Ficou muito lindinho. Olha. Eu amei. E aí, vocês gostaram? Ó. Uma ótima dica pra vocês aí que não tá podendo gastar muito. Ou quer fazer pra vender, ou quer fazer pra dar de presente pras suas mães. Espero que vocês tenham gostado, gente. Desse vídeo foi um vídeo rapidinho. Tá bom? Então, já dê seu like, se inscreve no canal. E já vai lá na descrição do vídeo e baixa pra você montar aí na sua casa. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!